A Faculdade de São Paulo, no município de Rolim de Moura, realizou neste sábado o primeiro H1 Nerd 1, uma grande feira trazendo campeonato de jogos eletrônico e cosplay. Toda uma estrutura montada para fazer os participantes entrarem no mundo de sonhos e imaginação. São oferecendo campeonatos de alguns jogos, como é o caso do League of Legends e do Call of Duty Mobile, para as pessoas se inscreverem e poderem jogar. Outra coisa que nós estamos realizando aqui também é o concurso de cosplay, onde as pessoas vêm fantasiados, personagens de desenho, jogos, animes, filmes que eles gostam e eles vão competir para ver qual é a melhor fantasia, a melhor performance, informática, pôsteres, acessórios, action figurines. Nós temos também aqui uma praxe de alimentação, onde nós estamos vendendo algumas comidas, como cachorro quente, lamem, salgadinhos. Nós deixamos aqui o dia de indês para o pessoal poder brincar e se divertir. E o Office de Heredade Virtual, que é um implemento pedagógico aqui para auxiliar na Faculdade de São Paulo, que nós também trouxemos para as pessoas poderem conhecer. O evento reuniu vários jovens, dentre eles, aqueles que vivem o personagem que admiram literalmente na pele. Já fui muito fã de filmes de heróis, ainda sou até hoje, principalmente do Coringa. Muitas pessoas julgam a questão dele ser o Coringa, o psicopata, só que não entendem o porquê. E tipo, eu sempre tive vontade de... teve outros eventos, só que eu não pude participar, porque não deu para mim realmente. E hoje eu tive a possibilidade de estar vindo, e eu falei assim, então eu vou me fantasiar com o Coringa. Trazer esse tipo de evento para cá ajuda bastante. As pessoas também que curtem, podem estar participando e tudo mais. Porque nem todo mundo tem condição de estar participando de um evento grande lá para fora. Então, aos poucos, trazendo esse tipo de evento aqui para a Rolim, ou até mesmo para os demais lugares das outras cidades, creio eu que é uma forma bacana de estar se divertindo, se contraindo, trazendo coisa nova para a cidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.